Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. E eu estou aqui, já vou logo apresentando, hoje tem até overbooking, a equipe está maravilhosa. A minha esquerda, por enquanto, vocês estão vendo Berenice Lima, seja bem-vinda, pega o microfone aqui, Berenice. Isso, estamos aqui hoje, firmes e fortes. É isso aí, e ela, Deusa Nogueira, seja bem-vinda. Tudo bem, gente, muito bom estarmos juntos. A minha direita é uma surpresa, está chegando, eu não sei o que o Caio vai fazer hoje para poder mostrar esse pessoal todo. Vamos lá, Maria de Fátima Miranda sente aqui, ela está com medo do ar-condicionado, mas aqui é bom mesmo, tem que estar fresquinho. Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares. Logo nós dois que não gostamos do Free, ficamos de frente para ele, mas Jesus nos abençoou. O Caio está mandando ficar bem apertadinho aqui, que ele quer mostrar a todo mundo. Vocês estão vendo que hoje o negócio está bom aqui, né? Então, a equipe aqui, bem recheada, overbooking, maravilhoso, com Nelson Tavares, Maria de Fátima Miranda, Deusa Nogueira e Berenice Lima. Eu estou muito bem acompanhado, não estou não? Graças a Deus. Prezados ouvintes, sobretudo bem acompanhado por vocês. Vocês que nos acompanham, vocês que nos incentivam, vocês que participam, você do Facebook que fica mandando mensagem, que fica mandando sugestão, que fica participando, interagindo, muito antes do tema ir ao ar, a gente já vivencia o tema graças a essa participação de todos vocês. Então, um grande abraço para o pessoal do Facebook. Estou começando por vocês hoje, hein? Espero que estejam aí conosco, curtindo, comentando e compartilhando hoje que vamos falar de um tema tão importante, que é essa questão do risco, né? Que a gente sempre teme, que a gente não quer, querendo ligar, o telefone é o 3386-1400, 3386-1400, você liga, participa, deixa sua mensagem. Você que não tem aí acesso ao WhatsApp, você que não tem acesso ao Facebook, a e-mail, você tem o telefone, é só ligar, 3386-1400. Você pode também, como eu disse, participar pelo WhatsApp, mensagem de texto, no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. E também você pode acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, vai lá no menu e tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Um grande abraço também para todos vocês que nos escutam, aí no seu radinho de pilha, no seu radinho... Tem gente que fala, mas o meu não é de pilha não, é na tomada, porque não tem problema. O que importa é ele tocar a Rádio Rio de Janeiro. Então, um grande abraço para vocês, você que está no seu automóvel, escutando a Rádio Rio de Janeiro, como é bom escutar no carro, né? É verdade. Isso tranquiliza, parece que não, mas é... Isso vai fazendo uma faxina mental. É, e... Olha o Fabrício aí, o Fabrício está buzenando. E, por falar no Fabrício, Fabrício, tem que preparar aí o seguinte, aniversário de Berenice Lima. Isso. É, foi ontem, parabéns, Berenice Lima. Coitado do Fabrício, ele está ali pensando aí, ó. Parabéns. E também, parabéns para uma pessoa muito especial para todos nós, que está fazendo aniversário hoje. Sabe quem, Maria de Fátima Miranda? Djalma Santos. Ah, parabéns. Djalma Santos, uma pessoa que é tão querida pelos nossos ouvintes, por todos nós, pela história que tem na Rádio Rio de Janeiro. Quantos e quantos ouvintes já me escreveram dizendo, eu deixei de cometer suicídio porque eu via o Djalma Santos. As suas palavras, o seu otimismo. E isso não pode ser esquecido jamais. Então, Djalma, a gente tem profunda admiração por você. Parabéns. Muita saúde. Muita paz. Berenice também, que é uma pessoa que tem carinho enorme de todos os ouvintes. Enfim, vocês merecem tudo de bom. E, não tem como fugir, vamos ao tema de hoje. Eu vou ler aqui uma página, mais uma vez, da redação do Momento Espírita, cujo título é A Guerra e a Paz. E nós queremos a paz. Todos os esforços deverão ser empreendidos pelos seres humanos para extinguir, em definitivo, a guerra. Poderá ser pela diplomacia, que abençoa os entendimentos por meio do diálogo ou através da educação popular. Pela educação, as criaturas poderão ver todos os inconvenientes das atrocidades da guerra, seja em razão do que for. Vivemos a fase em que a humanidade deve exercitar a razão com todos os seus componentes trabalhando na esfera da paz. Para isso, todas as baterias de providências estarão voltadas para a educação do indivíduo, cuja intimidade provém os delitos, se ele está enfermo, ou todas as luzes, se avança para maior equilíbrio. Ao se refletir na guerra, pensa-se que tudo está concluído e solucionados, todos os problemas, quando sejam assinados os tratados de paz. Poucos se dão conta dos desdobramentos da trágica experiência durante e depois dela. Nas guerras, não morrem somente os que tombam nos campos de batalha, ou são devorados por explosões de quaisquer tipos. Também morrem, no abismo da dor, um número ilimitado de pais e de mães, que recebem objetos de uso pessoal e condecorações póstumas de seus filhos. Morrem esposas vencidas pela saudade e pela solidão, após receberem as documentações que honram os seus companheiros desencarnados. Morrem na revolta, na mágoa, no desejo de vingança contra a sociedade. Multidões de filhos levados pela orfandade, tendo os nomes dos seus pais glorificados no altar frio de mausoléus dos heróis, que as pátrias lhe constroem. Como se isso fosse resolver o drama das dores morais dos seres marcados pela guerra. E o saldo dos mutilados físicos, dos mutilados mentais, assinalados por neuroses e psicoses que retornam para os seus lares e para as ruas, muitos deles se envolvendo na violência, no crime, nos vícios e no infortúnio. Ao pensarmos sobre a monstruosidade da guerra, apareça onde aparecer, apoiada no motivo que for, refletamos nas consequências dessa tragédia para a humanidade inteira e refreemos o nosso entusiasmo. Jesus, o herói da sepultura vazia, nos conclamou para a paz. Ele afirmou que os mansos herdariam a terra e os pacíficos seriam chamados filhos de Deus. Envolvidos em nossos afazeres, estudando, trabalhando, falando ou realizando qualquer atividade, sejamos instrumentos da paz, permitindo que o suave ensino do Mestre Galileu ilumine a nossa intimidade, iluminando os que vivem e convivem conosco. O homem que possui a paz não é apenas o homem de face serena. Antes é o homem de bem, o que trabalha incessantemente no dever. Assim, adquirir paz não é somente estar com consciência tranquila. Porém, mais do que isso, é trabalhar pela edificação da paz alheia, permanecendo em tranquilidade. Eis aí mais um belíssimo texto da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 16 do livro Vozes do Infinito, por Espíritos Diversos, psicografia de José Raul Teixeira e também aqui do livro Poemas da Paz, pelo Espírito Simba, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, para a gente começar o programa falando não somente da guerra, mas da paz. E aí, Berenice Lima, a pergunta da produção do programa é a seguinte, será que um dia teremos paz no planeta Terra? Seja bem-vinda. Obrigada. Nós temos a paz. Quando nós a plantamos, nós a temos. Lá no trabalho, lá no Abril, que eu administro, nós ganhamos o uniforme uns três anos atrás, pela primeira vez. Então, eu quis imprimir a doutrina espírita no uniforme. E o nosso projeto se chama Projeto Allan Kardec, Construindo o Futuro. E tem uma frase que nós escolhemos, junto com as crianças, para ser a frase da bandeira do nosso projeto, que é aquela famosa frase, a paz do mundo começa em mim. Então, isso está estampado no uniforme, a criança, onde quer que ela esteja com o uniforme, ela está fazendo essa divulgação. E lá, nós fazemos esse trabalho íntimo, porque muitas vezes nós somos muito exigentes e muitos críticos, nós somos críticos com o comportamento do outro em relação à paz. Quando, na verdade, a gente tem que deixar de ser crítico para ser crístico. Então, ao invés de eu criticar o outro na violência, exigindo que o outro tenha uma atitude de paz, então, qual é o nosso propósito lá no projeto? Seja você o portador da paz. Então, muitas vezes nós fazemos gincanas, onde cada um estabelece um momento de paz, cada um provoca um momento de paz. E aí a gente percebe que a paz, ela existe sim no mundo, desde que você esteja comprometido a você plantar a paz, onde quer que você esteja. E pode fazer o teste, como a própria doutrina espírita, ela tem o viés da ciência, ciência, pesquisa, ciência, investigação. Então, faça você que está nos ouvindo. Faça o seu laboratório. Por hoje, por esta semana, implante a paz onde quer que você esteja. Em qualquer situação. Mesmo a situação de tumulto, se mantém em paz. Porque a paz, ela contagia. Da mesma forma que o mal também contamina, mas a paz, ela vai aos pouquinhos, ela vai permeando. Então, seja você um portador da paz. Faça a sua experiência. Depois analise como é que ficou o seu corpo, como é que ficou a sua mente e o que você provocou à sua volta. Então, é possível. Tudo é possível quando nós queremos que seja possível. Todos nós acompanhamos com aflição, o ataque químico que ocorreu na Síria, vendo aquelas imagens daquelas crianças desesperadas, tentando respirar. E como isso dói no nosso coração. E nós sabemos que houve uma resposta militar, procurando inibir esse tipo de atuação com armas químicas, mas ao mesmo tempo provocando um conflito diplomático entre países como Estados Unidos e a Rússia e outros aliados, os aliados da Rússia, os aliados dos Estados Unidos, que nos provocam a preocupação, Deusa. E a grande questão que a humanidade se pergunta hoje é, será que nós iremos ter que passar pela dor de uma terceira guerra mundial? Porque nós vivemos conflitos em várias partes do mundo. Muitos ouvintes questionaram isso. Mas nós já temos a nossa guerra particular. É verdade. Não só a guerra urbana, como a guerra mental, do ódio. Mas, evidentemente, que para o planeta, nada se compara a um conflito de ordem mundial. E a pergunta é, será que nós estamos preparados para a paz e para evitar esta guerra? Preparados para a paz, logicamente estamos, porque o fluxo da vida é o bem. Não há dúvida, né? Antes de entrar nessa questão mundial, houve uma situação vivenciada na central do Brasil. A central do Brasil, para os internautas que não são do Rio, é um local de um fluxo imenso, né? Para trem, para metrô, né? Um centro muito grande. E naquele momento, dois rapazinhos assaltaram. Houve aquele assalto compartilhado, que muita gente já viu, né? E a atitude, foram pegos pelo povo, e a atitude seria um linchamento. Naquele, quem conhece a central do Brasil sabe que tem vários bares, né? Vários pares, lanchonetes, tudo isso. E do lado de fora, sempre ficam alguns caixotes. E naquele momento, daquela confusão, aquela gritaria toda, tinha um caixote de refrigerante ou cerveja parado, e uma senhora baixinha, menos de um metro e meia, subiu e começou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ela fez a oração dominical todinha. À medida que ela foi fazendo, as pessoas foram parando. O círculo em torno dos meninos continuou. Os meninos começaram a chorar e a força policial chegou. Então vamos lá, né? O que é que uma criatura tão simples, muito simples, aparentava até alguém ligado a serviço doméstico? Num tumulto, diante de uma multidão, predisposta ao linchamento de um ato, que na verdade era uma atitude ilícita, né? De dois rapazes roubando. Naquele momento, num caixotinho, aquela criatura subiu e fez uma prece. Isso, pra mim, é um grande exemplo de possibilidade de paz. E olha que a gente tá saindo do âmbito individual pra pensar no coletivo, né? Pra pensar numa grande multidão que ali está. Então a gente crê, né? Que a possibilidade sempre é o do bem, é o fluxo divino, é o fluxo da lei, é o que dá a felicidade. As complicações é que ocorrem por conta das nossas paixões. E as nossas paixões fazem com que a gente escolha metodologias totalmente destrambelhadas, né? O que é que no momento de uma determinada reunião de interesse mundial, alguém vai, não comparece à reunião, que seria um compromisso diplomático, pra dar um pronunciamento e destrambelhar uma situação toda. Então a gente, às vezes, a gente quer o certo. Mas a nossa metodologia é destrambelhada, né? Mas com certeza, a paz é a possibilidade. E eu posso até falar, é a única possibilidade. É a que está na lei. Que assim seja. E linda a história que você contou dessa senhora. E verdadeira, verdadeira. O exemplo que ela deu pra todos nós. Só um complemento, o Bono Vox, né? Que ele cantou junto com o Pavarotti, ele alterou a música Ave Maria, e os dois cantaram juntos. E uma das frases que ele alterou, e ficou assim a frase, a guerra, é sempre a escolha de quem não tem que lutar. Então é o que a gente está vendo aí. Uma guerra provocada pelas pessoas que não estão no fronte, não estão ali no campo de batalha, né? Com certeza. Maria de Fátima Miranda, dividindo irmãmente aqui o microfone com Nelson Tavares. E aí, Maria de Fátima Miranda? Podemos evitar a guerra e trazer a paz para o nosso planeta? É, o estado de guerra numa sociedade tão diferenciada, né? Onde é composta por espíritos da mais diversa ordem, é ainda o momento que nós vivemos. Conforme a moral vai brotando, a estabilidade, o equilíbrio vão acontecendo. Não podemos esquecer que paz não é ausência de guerra. Paz é a presença de Deus. Então é nisso que nós vamos refletir, que da treva à luz, Deus é presente. Então nesse exato momento, nas regiões mais tenebrosas, a paz está presente, porque Deus é presença naqueles que estão ali socorrendo, amparando, ajudando. Então, dentro do nosso nível ainda imaturo, futuro, muito limitado nas aquisições morais, nós podemos escolher ser a presença de Deus através de um comportamento pacífico. Nelson Tavares? André Luiz, lá no livro Libertação, vai lembrar que a guerra é o estado natural daquele que permanece em indisciplina. E a indisciplina é uma coisa a ser vencida, é uma dificuldade do homem, da nossa condição, a ser superada. O livro dos Espíritos, como trata da lei de destruição, vai lembrar que a destruição em que apese todas as dificuldades que gera, é um caminho necessário para que novas coisas se construam e uma nova realidade se erga. Qualquer que seja o futuro que se estabeleça, lembrando também André Luiz, no nosso lar, quando a notícia de guerra é trazida, as pessoas fazem o quê? Se desesperam? Não, elas se juntam, elas se unem em torno da oração. E a oração é aquilo que as fortalece para que logo depois elas possam trabalhar. Eu acho que esse é o caminho, que a gente possa estar em estado de prece para que a gente possa auxiliar até os desencarnados no trabalho que precisa ser feito, mas que logo depois a gente se volte para o trabalho, o trabalho do dia a dia, para que ele possa contribuir no futuro para momentos melhores. Perenice, como é que nós podemos auxiliar, será que nós podemos auxiliar a paz? A deusa deu um exemplo prático. Isso. Mas até que ponto as pessoas perguntam assim, será que orar, será que a minha oração pode ajudar nesse processo de paz? E aí eu lembrei do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, no momento de guerra, eles descem a terra, a espiritualidade, para auxiliar e encontram um ponto de luz. Aquele ponto de luz era uma humilde igreja, em Bristol, onde os cristãos oravam e cantavam. É isso aí. Eu vou até dar um exemplo prático que tem num filme, que eu recomendo demais. O nome do filme é Feliz Natal. Não deixem de assistir esse filme, porque conta um caso que acontece na Primeira Guerra Mundial, como o movimento isolado, individual, do bem, ele contagia todo mundo. Na Primeira Guerra, está a França envolvida, está a Escócia, está a Alemanha, enfim, no campo de batalha, tem um rapaz que foi convocado para a guerra, ele é um tenor. E ele está ali, muito aflito, e ele foi convocado, estava ali na guerra, só que ele era um camarada de paz, ele não conseguia se enxergar na guerra. E ele era um cantor de ópera, ele era um tenor. E era o mês de dezembro, e era o dia de Natal. Então, tem um determinado momento que ele não se contém. E aí, mandam para a batalha, o cão de batalha, algumas árvores de Natal, para que seja comemorada ali, entre os soldados. e aí ele pega uma árvore de Natal e ele vai cruzando o campo de batalha com essa árvore de Natal erguida, cantando a noite Feliz Natal, e ele solta a voz. Ele ficou tão traumatizado com a guerra que a voz dele prendeu, mas naquele dia ele soltou a voz. E, do lado da Escócia, tinha um padre que estava muito assustado, porque os jovens da paróquia dele foram convidados para a guerra, convocados para a guerra. E o padre resolve ir, porque ele estava com receio daqueles garotos se tornarem pessoas cruéis na guerra. E o padre tocava a gaita de folhe. E, olha, isso era uma trincheira, gente, com um campo de batalha, com várias pessoas mortas ali, vários bombardeios. E o que acontece? Esse tenor, ele vai em campo cantando Ave Maria, cantando Feliz Natal em voz solta os pulmões, e o padre começa a tocar com a gaita de folhe. se estabelece uma paz infinita. Isto é um caso verídico, porque todos eles foram punidos, todos, todos os soldados foram punidos. E é interessante que no momento os comandantes tinham um ateu, um judeu e um católico, que eles tiveram que entrar num acordo, e eles fizeram um acordo que pelo menos no dia de Natal não haveria batalha. E quando amanheceu o dia, tinha muitos mortos dos dias anteriores, e o padre falou, bom, deixa eu enterrar todos, não importando a religião, mas eu vou fazer o sepultamento de acordo com a crença de cada um. E o padre, então, enterra todos, e depois alguém fala assim, bom, já que enterramos os mortos, vamos jogar um futebol, só para dar uma relaxada, e depois eles não conseguiram mais brigar, não conseguiram. E os seus comandantes, quando descobriram, por que descobriram? Porque eles começaram a escrever para seus familiares, dizendo o que tinha acontecido naquele campo de batalha. E como na época de guerra, toda correspondência é lida, quando foi vendo o que estava acontecendo, os três países foram punidos, todos os soldados. E isso ficou em segredo de guerra, e que foi uns 10 ou 15 anos atrás, apenas, que isso veio de público, e foi escrito um livro, e depois esse filme, mostrando que mesmo no momento crucial da guerra, cada um pode fazer um movimento de paz. Isso, inclusive, a guerra íntima, nossa, a guerra doméstica, nossa, a guerra do centro, do centro espírita, que tantas vezes tem guerra, do certo, religioso, dentro de um ônibus, em qualquer lugar, cada um pode fazer um movimento da paz. Porque este, é como a Deusa falou, este é que faz parte do progresso, este é que faz a diferença. O pessoal aqui participando, a Maria Clara dizendo que ficou emocionada com o texto da redação do Momento Espírita, que realmente foi belíssimo. A gente está pertíssimo do intervalo, e já vamos deixar para o segundo bloco, para vocês ficarem aí com, na expectativa, o seguinte, muito tem se comentado no movimento espírita, toda vez que existe uma ameaça de uma guerra sobre a chamada data limite. Será que nós estamos na chamada data limite? Ah, porque Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo. Vamos tentar esclarecer isso aqui na volta do programa, o que seria essa data limite. Então, fique aí na expectativa, o intervalo passa rapidinho e já voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Chegou a ilha do governador da peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e de Valdo Franco. A trama chama a atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos. Direção Caíque Assunção. Local Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira Sem Número Cocotá. Apresentação 26 de maio sábado às 16 horas. A inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada. Informações trinta oito oito meia cinco um nove ou nove nove cinco três um cinco oito cinco três Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais dezoito países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas dois 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 quatro um zero meia zero ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD vinte e um três três oito meia um quatro zero quatro ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR Estamos esperando por vocês Seminário com Divaldo Franco Venha comemorar os noventa e um anos de Divaldo Franco o maior tribuno espírita no seminário organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que versará sobre o tema depressão e suicídio As nossas casas espíritas estão recebendo cada vez mais pessoas com depressão e pânico o que pode levar ao suicídio 22 de abril de nove da manhã a uma da tarde no Metropolitano Via Parque O convite pode ser adquirido pela internet nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas Informações MAP Movimento de Amor ao Próximo 3392-5600 3392-5700 repetindo 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Estamos de volta apresados ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Hoje vocês estão vendo que a mesa está repleta maravilhosa está todo mundo feliz aqui no Facebook mandando mensagem no WhatsApp Então Berenice Lima Deusa Nogueira Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares aqui como irmãos Eu sou apenas um detalhe irmão Vocês é que estão aqui abrilhantando o programa E claro vocês ouvintes que sem vocês o Facebook está hoje aqui explodindo todo mundo participando A gente lamenta não poder trazer a participação de todos mas com certeza Nelson Tavares que não costuma dormir pode entrar de madrugada no Facebook Berenice dorme Mais ou menos Deusa Eu durmo muito Miranda também não dorme mas está sem Facebook então não tem como mas ela faz prece Então um grande abraço a todos vocês o pessoal que está mandando mensagem pelo WhatsApp o pessoal que está ligando daqui a pouco eu tento trazer algumas participações podem continuar ligando no telefone 3386-1400 3386-1400 a Leila vai atender vocês ou mensagem de WhatsApp no telefone 9-8486-7633 9-8486-7633 pode continuar participando com a gente pelo site da Rádio Rio de Janeiro www.radioridejaneiro.am.br e claro você que nos acompanha aí pelo seu radinho de pilha ou no carro ou em qualquer lugar um grande abraço para todos vocês nós lemos no início uma página que emocionou muito aqui os nossos ouvintes da redação do Momento Espírita vocês podem procurar essa página na internet basta vocês digitarem o texto o termo Guerra e Paz Momento Espírita e vocês vão ter essa página aí para vocês lerem com bastante calma eu vou ler só um pedacinho dela onde eles colocam o seguinte o nosso tema de hoje falando sobre a guerra e eles dizem ao pensarmos sobre a monstruosidade da guerra apareça onde aparecer apoiada no motivo que for reflitamos nas consequências dessa tragédia para a humanidade inteira e refreemos o nosso entusiasmo Jesus o herói da sepultura vazia nos conclamou para a paz ele afirmou que os mansos herdariam a terra e os pacíficos seriam chamados filhos de Deus então uma belíssima mensagem nos conclamando a paz e eu estou vendo aqui pertinho da gente ao lado do Fabrício ali Marcelo Gonzales já se preparando para o programa falando de espiritismo falando de arte falando de espiritismo é depois do Marcelo Gonzales com Marta Batista então fala de arte primeiro e depois fala de espiritismo mas tudo com muito espiritismo não é Marcelo Gonzales então daqui a pouquinho logo depois do debate na Rio o Marcelo já está entrando aqui falando de arte como prometido já vou começar aí pela deusa ela assistiu a esse documentário que tem sido muito comentado e as pessoas estão com medo do que pode acontecer e falam na data limite baseado em algumas frases dita por Chico Xavier no programa Pinga Fogo sobre esse processo de mudança que está ocorrendo no nosso planeta e aí deusa você que viu qual a palavra de tranquilidade que você pode trazer para o nosso ouvinte em relação a essa questão desse medo sobre a data limite a gente começa vendo que em toda obra de Chico Xavier não existe nada escrito acerca disso a gente vê ali um documentário é alguma coisa em vídeo num vídeo de uma época em que os recursos eram precaríssimos então é facílimo você fazer montar de remixar e fazer as questões lá e se pega um texto de um contexto e aí a gente tem que ver o que? o que a doutrina espírita nos fala a doutrina espírita quando fala em fatalidade nos diz que só há fatalidade para o homem no momento que ele aparece no mundo e no outro momento que ele vai desaparecer e ela é categórica em falar que não há fatalidade para o ato de vida moral o que é ato de vida moral? é decisão então com certeza a data limite não existe e é isso que o Chico fala no vídeo não é Deus? é que a humanidade teria que fazer escolhas a humanidade vai ter que fazer escolhas agora essas escolhas já estão sendo feitas é a mesma coisa quando se fala na regeneração lá na revista espírita lá em 1857 1858 já falava de regeneração e a gente fica numa agonia primeiro se esperava dois mil vai acabar não vai acabar vamos pedir perdão se a joelha não acabou né aí agora tem esse negócio 2019 2020 como é que vai ser e a gente fica criando umas situações parece até que é uma articulação para nos distrairmos como ele fala aqui dos nossos deveres porque o homem que estiver ocupado no cumprimento dos deveres a data limite não vai ser problema nenhum a gente tem que perguntar a data limite para a nossa transformação moral né e terror e terror não leva ninguém a modificação com certeza o temor leva a gente a criar situações hipócritas na vida né e a nossa tarefa e a página fala que vem é de educação com certeza eu tenho que começar a educar minha cabeça a pensar no relacionamento dos mais íntimos né a partir daí se a gente começa a fazer um trabalho de educação mesmo para a paz a gente vai vendo que as coisas virão se modificando gradativamente e como tudo a resposta para tudo a solução para tudo é tudo muito simples aqui na própria página também tem a solução adquirir paz é trabalhar pela edificação da paz alheia permanecendo em tranquilidade então se todo mundo fizer isso isso é a proposta de Gandhi né foi essa pacificação interna como é que Gandhi aquele homem magrinho fraquinho com aquela voz pequena né não tinha nem extensão de voz ele não tinha comia pouco falava pouco com aquela roupa tão pouca era tudo tão pouco era uma voz pequena no seu timbre e grandiosa exatamente no amor exatamente então ele conseguiu libertar a Índia do jugo da Inglaterra porque a Índia era uma colônia da Inglaterra ninguém nunca conseguiu dominar a Inglaterra em momento algum ninguém nem na primeira guerra nem na segunda guerra ninguém consegue dominar a Inglaterra porque eles são bons de briga né e o Gandhi consegue tirar a Índia daquela ser colônia da Inglaterra sem falar um palavrão sem falar um palavrão sem usar nenhum tipo de arma mostrando o que? do que é capaz uma pessoa na pacificação conseguia então é o maior exemplo de que como a paz ela se estabelecendo como tudo se resolve com tranquilidade e é tanto que quando ele foi assassinado pelo fato dele sempre estar em contato a sua mente estar em contato com Deus quando ele viu lá o assassino a um metro dele com a arma que ele viu que ele ia ser baleado que ele não ia resistir até pela própria idade o que ele falou? quais foram as últimas palavras de Gandhi? ó Deus porque era isso que ele pensava era isso que ele almejava era isso que ele emanava dele o tempo inteiro então ele foi um grande homem tem um livro que se fala bastante sobre ele tem filme também que todos nós devemos assistir para nos encorajarmos de estabelecer a paz vamos ouvir agora Maria de Fátima Miranda ainda sobre essa questão ficou bem claro aqui pelo que a Deusa falou Miranda que a data limite na verdade somos nós que estamos escolhendo todos os dias que tipo de destino nós queremos dar para a nossa vida e a humanidade no seu conjunto para o próprio planeta se há paz ou se há guerra o coletivo ele existe partindo do indivíduo o exemplo que a Berenice deu nos remete ao Gandhi antes de ser o Mahatma porque ele narra os biógrafos dele que eram sexólatra e extremamente violentos a verdadeira paz para Gandhi aconteceu dentro dele nas relações domésticas muito tumultuadas com o filho alcoólatra com a realidade doméstica onde ele era colocado à prova todo dia então ele em momento nenhum pretendeu ser um pacificador por fora a pacificação que o mundo conhece partindo de Gandhi é a consequência do homem velho vencendo aliás o homem novo vencendo o homem velho que ele era então é importante nós sabermos que a nossa data limite é individual é o momento em que o Cristo nasce para nós aí nos remete a Saulo naquela jornada de transformação que nós pensamos foi num passe de mágico na estrada de Damasco e não foi foi um trabalho gradativo sequenciado nós vamos refletir Madalena e todos aqueles que são referência para nós mas junto a esses grandes que nós conhecemos por fora cada um de nós na sua vida doméstica tem um referencial de equilíbrio alguém que se coloca ao limite todos os dias para não arbitrar para não ser intransigente para não ser aquele que de alguma forma espalha a cisânia a dor o desespero e esse está sem rótulo porque é o João a Maria José dentro de casa no seio doméstico na beira de um tanque fazendo os trabalhos domésticos mais esquecidos no dia a dia mas que sem a execução deles a harmonia da família não acontece então a data limite é para cada um de nós em todos os dias agora a grandeza da data limite é que o tempo dele é de 24 horas porque Jesus disse assim a cada dia basta o seu mal então que aproveitemos bem nossas 24 horas e aí Nelson Tavares aproveite aí o seu relógio limite o seu segundo coisa simples em economia há a premissa de que a crise é o melhor momento para aproveitar boas oportunidades no campo moral não é diferente Joana de Angelis vai lembrar que o indivíduo quando ele está diante da ausência de objetivos morais elevados é o momento em que ele está mais vulnerável a seguir o bem onde ele está mais num contexto mais favorável para aceitar a presença do bem nesse sentido a gente teve já diversos exemplos de que a pessoa em momentos de dor extrema quando ele não vê sentido existencial naquilo que está acontecendo à sua volta ele desperta para uma nova realidade esse é um momento muito grandioso de despertar que a gente precisa aproveitar nos pequenos e nos grandes volumes porque a transformação que vem nesse momento ela tende a ser definitiva o pessoal aqui está falando o seguinte a Zaira Moreira ela diz vocês é tudo de bom normalmente eu só ouço é muito legal poder assistir nos sentimos mais próximos ainda ela manda beijos para todos muito obrigado Zaira realmente essa possibilidade que vocês têm através do Facebook através do site da Rádio Janeiro de poder nos assistir é como se você estivesse aqui dentro conosco do estúdio isso é muito legal a gente quer mandar um abraço aqui tem muita gente é quase que impossível mas a Sônia Moreira a Patrícia Coledeste Gustavo Lima Beatriz Rodrigues nosso querido Moisés Santos debatedor da quinta-feira junto com André Afonso Monteiro e Cleia Cardoso de Queiroz Beatriz Rodrigues Cleide Machado que está sempre participando divulgando muito junto com a Cristal Rangel e Cleia Cardoso de Queiroz Clara Portugal Marlene Risso Marcos Benhur Soraya Férez a Denise com o nome mais difícil Denise Branco de Holanda está tudo junto aqui Denise Nina Rosa Isolina Povil Fernanda Maria Selma Renata é muita gente pessoal do WhatsApp também pessoal que está ligando Luiz da Ilha Gerson da Barra Angela Domingues de Fragoso Gesselano de Nilópolis e não para de chegar mensagem aqui a Amanda de Niterói um grande abraço a Amanda está aqui participando também é a Rejane de Higienópolis mais quem aqui a Sandra Maria da Ilha do Governador e não para de entrar mensagem Vera Lúcia de São Gonçalo mas vamos voltar aqui a gente vai mandando um abraço para todo mundo mais uma pessoal parabenizando muito você Berenice pelo aniversário do dia de ontem pessoal mandando aqui milhões de corações para Djalma Santos minha mãe aqui minha mãe é fã de Djalma Santos José Santiago já está mandando um monte de coração para ele e ele pede ele quer corações mas Berenice Allan Kardec no livro dos Espíritos ele pergunta na questão 743 aos Espíritos da face da terra algum dia a guerra desaparecerá e os Espíritos falam sim quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus nessa época todos os povos serão irmãos esse é o nosso grande sonho não é? pois é e é a nossa grande realização porque para isso se concretizar todos nós temos que estar imbuídos firmes nesse propósito aí fala de justiça e muitas vezes nós queremos a justiça só que será que nós sabemos o que é justiça porque muitas vezes justiça é apenas o que me convém se está bom para mim então está justo não está bom para mim não é justo então é só em cima de uma conveniência e aí quando a gente descobre a justiça através das questões morais de Jesus e a gente começa efetivamente participar dessa justiça nós vamos ver na prática as coisas se executando as coisas acontecendo então eu gosto muito a gente faz muito isso no nosso programa né Deusa falando para as pessoas então vamos fazer isso vamos fazer um teste então faça você você que está nos ouvindo nos acompanhando nós aqui da mesa vamos fazer um teste por uma semana onde quer que a gente esteja em qualquer lugar inclusive naquela naquele local que a gente fala meu Deus do céu é dureza mas ali mesmo implante a paz as vibrações de paz na oração chame Jesus coloque a semente na paz não seja em momento algum uma pessoa belicosa porque as vezes a gente não fala mas a gente olha e desmancha todo mundo e depois a gente fala assim puxa mas eu não falei nada né mas falou sim com as vibrações então vamos nós todos nós que estamos aqui hoje escutando nós temos essa capacidade então vamos nós fazer a nossa investida na paz e aí vamos sentir porque na hora que nós fizermos isso essa vibração ela vai andando é como uma pedrinha que você joga num lago parado você joga a pedrinha e aquelas ondas elas vão 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 então vamos fazer isso porque sim a guerra claro que a guerra tem que parar porque é da lei a lei é de progresso sempre e de amor Deus a Nogueira como é que a gente pode imaginar a gente não tem ideia do que uma guerra pode provocar no livro do Chico Xavier Os Mensageiros André Luiz relata que quando a Terra está passando por um momento de guerra os planetas os nossos vizinhos planetários ficam muito preocupados e André Luiz informa pela mesma idade de Chico Xavier que eles chegaram a fechar as fronteiras vibratórias para que o conflito a guerra no planeta Terra não afetasse os planetas vizinhos todos nós estamos assim interligados e o magnetismo é lei magnetismo é lei não há dúvida então por mais isoladinho que nós achemos que possamos estar com certeza repercute repercute o amor repercute o ódio também só que os superiores eles conseguem neutralizar porque o bem é a grande presença né agora os que estão no mesmo nível ou inferiores são afetados então há esse cuidado né e se preservar para quê para que cada um escolha exatamente o resultado da sua semeadura se eu fiz a minha confusão é importante que eu vejo o resultado não é como punição não é como aprendizado e Leandrini tem uma obra fantástica eu acho o mundo invisível e a guerra em que ele vem falando desse dimensionamento porque a gente às vezes acha que é só uma questão material né e uma questão política e é muito interessante a gente às vezes como espírita não ter a consciência de que tudo é espírito né e ele vai mostrando então no livro os dois lados os dois frontes né e as situações que muitas vezes a minha implicância com a Berenice aqui vai repercutir na espiritualidade porque eu acabo formando partidos e isso causa uma desarmonia primeiro vai me causar uma vontade de brigar cada vez mais quer dizer isso atiça os ânimos e causa também uma dificuldade quase uma impermeabilidade para a penetração dos reflúvios superiores então olha que prejuízo sério e aí nesse momento começando com a minha guerrinha individual eu posso estar afetando a todo o planeta e posso estar afetando a todo o entorno dependendo da extensão dessa minha agressividade mental dessa minha postura moral então é algo para a gente pensar muito porque não é só o outro a coisa está comigo também Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares a Andrea Carla diz o seguinte aqui o homem desde seus primórdios tem dificuldade em amar em fazer pelo próximo quem ama não mata não faz guerra estabelece a paz esta primeiramente e primeiramente tem que se reformar saber que somos capazes de mudar nos faz nos tornar pessoas evoluídas tudo que fazemos é reflexo do que somos quando passarmos a ouvir com atenção as palavras do Cristo aí vamos fazer a paz que o Cristo deixou a grande mensagem é essa é que Jesus já nos deu o caminho a verdade e a vida só resta a gente realmente aceitar é eu vou ler um trechinho da Joana que soma o que ela falou no livro Episódios Diários no capítulo 24 concluindo a ideia Joana diz assim primeiro ela nos faz refletir que a disputa do poder temporal é o que leva as guerras mas ela conclui dizendo o verdadeiro poder é o do amor aquele que vem de Deus que faz homens fortes em quaisquer em qualquer função e dignos íntegros em todas as atividades então cada um de nós fazendo a nossa parte né nós vamos potencializar a centelha divina que nós somos agora não podemos esquecer que Jesus nos convida a todos ele não se impõe a ninguém então a partir do momento que elegemos Jesus para ser o nosso mestre guia né porque ele é de toda humanidade mas ele faz o convite e espera que nos cheguemos a ele precisamos nos lembrar de oferecer o nosso melhor a ele e todas as criaturas da terra tem o melhor em si para oferecer porque é a centelha de luz Nelson Tavares suas considerações finais e já aproveita para divulgar o programa Momentos com Joana eu queria fazer referência a Manuel Flamengo de Miranda quando no livro Transição Planetária alerta que muitas notícias difíceis seriam trazidas como estratégia de desestabilização a repercussão de determinados eventos não é tão grande quanto o anúncio da desgraça que anuncia aquele fato e isso hoje ganha muita força porque nós somos verdadeiros reprodutores dessas notícias alarmados com dificuldades que são menos do contexto e mais nossas então queria sugerir que as pessoas se ficarem aflitas se tiverem alguma dificuldade com qualquer notícia que venha que parem e orem ao invés de reproduzir essas notícias e um espaço de reflexão eu programa Momentos com Joana de Ângeles que acontece às segundas-feiras às 17h30 com Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares e o estudo das obras de André Luiz com Berenice Lima e Deusa Nogueira de segunda a sexta às 17h de 17h às 17h30 estamos em qual livro? Ação e Reação olha que beleza tem tudo a ver justamente mostrando essas situações que para cada ação nossa sempre há uma reação de acordo com a lei então se nós nos propusermos a implantar a paz onde quer que a gente esteja com certeza a paz estará conosco e nós vamos contagiar as pessoas aproveito as considerações finais sobre o tema a gente pede perdão aos ouvintes graças a Deus tivemos a Berenice a Deus ao Nelson a Maria de Fátima e a Miranda ainda mais não dá para todo mundo falar muito a gente tem que se dividir aqui e o ouvinte também que está mandando a paz com muita paz mandando mensagens compartilhem o programa façam com que esse programa possa chegar ao maior número de pessoas possíveis para que multiplicando esse programa possamos multiplicar também a mensagem da paz fica aí a sugestão da oração do dia todo dia cada um de nós ao acordar pense a paz do mundo começa em mim e vamos colocar em prática e vamos ver o que vai acontecer um dia eu fui tentar cantar essa música Maria de Fátima Miranda a Luiz e o Guirgini e Nelson Tavares me deixaram cantando sozinho quase que eu fui demitido deixaram você da paz para cantar eu não esqueci disso não Deus é Nogueira suas considerações finais é isso né gente a gente vai começando a colocar em nossa mente nosso sentimento de filho de Deus se eu sou filho de Deus eu tenho um grande futuro futuro né e essa esperança não é uma utopia é a certeza absoluta que um destino maior pode estar sendo construído por mim agora não é depois então que a gente possa selecionar o melhor que como filho de Deus temos direito né e temos Jesus como irmão maior responsável por esse nosso planeta Maria de Fátima Miranda aperte no microfone que o pessoal que disse que quer ouvir sua voz está muito baixa agradecendo a Jesus procurando valorizar a vibração daqueles que em nome dele nos assiste nos momentos de tumulto interior não é então lembrando que essa paz que nós usufruímos em breves momentos por invigilância nossa ela não se estende pelas 24 horas do dia é fruto da dedicação dos fiéis cérebros do Cristo e às vezes nós nos equivocamos achando que é uma conquista nossa e a negligência em seguida nos mostra que ainda não é patrimônio nosso a paz interna mas está ao nosso alcance porque aquele que se comprometeu perante o Pai conosco não nos perde de vista Jesus com certeza o Sandro de Andrade de Padre Miguel ele está dizendo o seguinte que seleção de mesa hoje meus votos por mais mesas como esta então por mim estariam sempre aqui mas não é fácil não conseguir falar com a deusa não é tarefa fácil eu tento eu tenho que tentar me comunicar com ela por telepatia de repente vai ficar mais fácil mas é uma alegria receber sempre a Berenice a gente sabe que elas trabalham muito vocês imaginam que é gravar um programa diário o Nelson fica até assustado sem pensar hoje mesmo nós sentamos no estudo era 6 horas da manhã gente é isso aí 6 horas da manhã e a gente levanta na hora do almoço a gente almoça rapidinho 20 minutos no máximo que horas vocês acordaram hoje eu saio de casa 10 para as 5 4 a 5 elas estão perdoadas porque elas trabalham demais para levarem todo dia para vocês o programa com o estudo das obras de André Luiz agora no Ação e Reação às 5 horas mas o Nelson também está pensando em fazer diariamente não é né depois de desencarnar eu faço ele e Miranda poderiam gravar durante a madrugada não é uma boa ideia e eu fico dormindo ele rezando por todos vocês prezados ouvintes muito obrigado pela companhia de vocês eu encerro com a frase aqui é o último parágrafo do texto que nós lemos Guerra e Paz do Momento Espírita onde eles dizem o homem que possui a paz não é apenas o homem de face serena antes é o homem de bem o que trabalha incessantemente no dever assim adquirir paz não é somente estar com a consciência tranquila porém mais do que isso é trabalhar pela edificação da paz alheia permanecendo em tranquilidade muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam prezados ouvintes a Nelson Tavares Maria de Fátima Miranda Deusa Nogueira Berenice Lima ao Fabrício ao Caio na técnica a Leila no telefone muita paz a todos muita paz em nossos corações sobretudo é isso Debate da Rio Rádio Rio de Janeiro no Rio de Janeiro o homem 55 o reajuste para merenda escolar e a